Música O ninho indiano é uma planta. Aqui no Brasil, ela não é uma espécie comum. O ninho é plantado nessa região e tem sido utilizado para fazer inseticidas, remédios naturais e até tem se tornado uma esperança para quem quer acabar com o mosquito transmissor da dengue. Originário da Índia, o ninho é conhecido por ser uma planta medicinal e um ótimo inseticida. O Raio de Cael conhece a planta há 15 anos e a Seis trabalha desenvolvendo produtos naturais com a árvore. O poder está nas folhas. De acordo com o mendeiro, ela inibe a ação dos mosquitos e as pragas de lavoura. Ele também desenvolveu um método para combater mosquitos, principalmente o da dengue. Ele nos mostrou passo a passo como fazer. Primeiro, deve-se ter as folhas secas da planta. São batidas no liquidificador até chegar nesse pó bem fino. É usado com água em algum recipiente. Pode ser aquela garrafa tradicional pet que você tem em casa. 20 colheres de pó rendem até 20 litros de inseticida. No recipiente, coloque a mistura para descanso entre 8 a 12 horas. Depois, coe a solução para chegar nesse líquido. De acordo com o Raio de Cael, é o inseticida perfeito para eliminar insetos. Ele afirma que cientificamente, o ninho inibe a ação de até 500 pragas. Existem ácaros, existem pragas normais de horta, existem até os domésticos também, mosca, aquela formiguinha pequenininha, aquela que o pessoal chama de esquelava pé. Além do inseticida, ele desenvolveu produtos fitoterápicos à base da planta. Aqui em Vitória da Conquista, ainda é difícil encontrar o ninho para consumo e remédio natural. Na Índia já existe 600 remédios feitos do ninho. Então é uma coisa que precisava, faculdades, alguém que pudesse cuidar mais do ninho para mostrar uma coisa barata e que está ajudando muita gente. A Rede Municipal de Saúde de Vitória da Conquista está realizando testes de gravidez. Além de oferecer orientações e reuniões com as futuras mamães. Esse acompanhamento é importante porque ele dá suporte e segurança para a saúde da criança. Os testes rápidos de gravidez são realizados pelo SUS gratuitamente desde o mês de novembro do ano passado. A mulher que estiver com suspeita de gravidez pode comparecer em qualquer unidade de atendimento da família do município para fazer o teste. Karine veio fazê-lo. Poucos minutos e as duas tarjas vermelhas comprovaram sua gestação. É importante para mim porque pelo fato de ser o primeiro, eu planejei muito, fiz um planejamento incrível e eu e meu marido juntos, entendeu? Então é uma felicidade imensa e espero que seja menina. O paciente chega com relato de atraso menstrual ou suspeita de gravidez. Então a gente imediatamente disponibiliza o teste rápido de gravidez, que é o beta HCG, que é realizado com a urina da paciente. A gente pede para ela colher a urina e no mesmo momento a gente faz a realização do teste que dura em torno de 10 minutos. Com a comprovação da gravidez, é feito um acompanhamento da gestante e da criança. Jorciane já está no segundo mês da gestação e veio com o esposo para sua primeira consulta. Ela fez a triagem com a coleta de sangue. Assim como ela, as gestantes fazem esse tipo de teste para apontar alguma doença que possa prejudicar a saúde da mãe e da criança durante a gestação. Eu agendo a primeira consulta de pré-natal, onde ela passa também por um grupo de gestante, né? A gente faz o grupo de gestante, aí ela faz a realização da primeira consulta de pré-natal. Nessa primeira consulta, a gente solicita todos os exames que ela tem que fazer. Faz a avaliação, o exame físico direitinho, orienta com relação à gestação, né? E faz o teste também, a triagem pré-natal, que é realizada, alguns exames que são realizados na própria unidade também, coletados na própria unidade. Para Renato, o esposo de Jorciane, todo esse acompanhamento traz mais tranquilidade, sendo que é um período difícil e que merece atenção com a saúde da mulher. Ficar ciente de como está sendo o desenvolvimento do nosso filho, né? Também para a saúde dela, né? Como gestante. Aquela preocupação inicial, né? Que a mãe tem que ter, o pai também, de já estar podendo estar tomando conhecimento de como está sendo o desenvolvimento do nosso filho, né? Além desses exames, são feitas reuniões das mães com profissionais da saúde para orientações sobre esse período de gestação. E também tratamentos odontológicos. Joyce já está na 37ª semana de gravidez. Desde o início, ela faz o acompanhamento pré-natal nesta unidade de saúde da família do bairro Ipanema. Agora, faltando poucos dias para dar à luz, a futura mamãe já está bem tranquila com ela e o bebê saudáveis. Tudo correu tranquilo, os profissionais aqui do posto de saúde são bons profissionais. A médica, a gente faz o acompanhamento com as enfermeiras também aqui na unidade. E foi tranquila a gravidez toda. E o ESB Notícias fica por aqui. Outras informações você acompanha hoje, às 6h30 da tarde, na nossa segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã. Outras informações você acompanha hoje, às 6h30 da tarde, na nossa segunda edição. E aí, às 6h30 da tarde, na nossa segunda edição.